Começou o segundo turno da Liga de Basquete Feminino e o Veracruz Campinas mantém o 100% de aproveitamento. As meninas quase conseguiram chegar à marca histórica de 100 pontos. Nos primeiros minutos já ficou clara a superioridade do Veracruz diante do São Bernardo. Se no confronto do primeiro turno realizado no ABC Paulista, o jogo foi equilibrado e a vantagem do time de Campinas no final foi de 10 pontos, em casa, já no primeiro quarto, o Veracruz abriu grande distância. A eficiência no ataque foi vista até no último segundo, quando de longe, Babi acertou um arremesso lindo de 3 pontos. Com 30 a 11 já nos primeiros minutos, o Veracruz reforçou a marcação para sufocar as adversárias e evitar uma reação do São Bernardo. Teve até toco da amadora Meli Greter, de 1,67m. No segundo quarto, o placar anotava 55 a 26 para o time de Campinas. O técnico Antônio Carlos Vendramini aproveitou o terceiro quarto para dar descanso a algumas titulares e o Veracruz manteve o ritmo intenso. Se a vantagem já era boa, com 29 pontos, com as reservas em quadra, aumentou para 35. O Veracruz assinalou 72 pontos contra 37 do São Bernardo. No último quarto da partida, as titulares voltaram à quadra para alcançarem uma meta inédita nessa liga de basquete feminino. Atingir 100 pontos na mesma partida. Meli Greter chamou a responsabilidade para si, roubou bola para fazer a bandeja, acertou o arremesso de 3 e caprichou nas assistências. No último lance, por muito pouco, a amadora argentina não alcançou a sexta centenária. Quase saiu, mas não foi dessa vez. Mas nos próximos jogos a gente vai tentar, né? E vamos ver se sai. Fim de jogo no Ginásio Paineiras. Veracruz Campinas 98, São Bernardo 46. É uma equipe que vem dando muito trabalho para todas as equipes, porque joga com alta velocidade, joga em transição, joga no contra-ataque. Então nós soubemos conter esse ímpeto do adversário, jogando de forma muito consciente. Evoluímos em muito na defesa, o que propiciou um ataque positivo de 98 pontos. Nesse início de retorno da liga de basquete feminino, o Veracruz Campinas faz ainda mais dois jogos seguidos em casa. Na sexta-feira, contra a presidente Wenceslau, às sete da noite, e contra Catanduva, no domingo, às três da tarde. A expectativa é que essas sejam as duas partidas que garantam a classificação e consolidem o Veracruz na primeira colocação do torneio. E a lista de convocados para os dois últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo foi divulgada hoje. O Brasil joga contra a Rússia no dia 23 de março e encara a Alemanha no dia 27. Os goleiros são Alisson, Ederson e Neto. A lateral conta com Daniel Alves, Fagner, Marcelo e Felipe Luiz. Na zaga tem Pedro Jeromel, Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Os meio-campistas são Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto, Anderson Talisca e William. E o ataque ficou assim. Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Tyson e William José. Falando agora de campeonato paulista, Santos, Corinthians e Palmeiras também se classificaram para as quartas de final, mas o Peixe não se deu bem na rodada. O Santos encerrou a primeira fase do campeonato paulista com derrota para o São Bento. O time reserva do Peixe viu Marcelo Cordeiro abrir o placar de pênalti. Também em cobrança de pênalti, Arthur Gomes fez o único gol do Santos. Lúcio Flávio colocou o São Bento de novo na frente. E já no finzinho, no desespero, Vanderlei foi para o ataque e deixou o gol livre para o Flávio Bahia aumentar. Santos 1, São Bento 3. Em Ribeirão Preto, se o ataque não funcionou, o zagueiro Henrique resolveu o problema e abriu o placar de cabeça para o Corinthians. Gabriel fez o segundo por cobertura. Mesmo com a derrota, o Botafogo também se classificou para as quartas de final. O Palmeiras venceu o Ituano por 3 a 0 e confirmou a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. Gustavo Scarpa desencantou e fez logo seu primeiro e segundo gols com a camisa do Palmeiras. O garoto da base, Fernando, entrou no lugar de papagaio para fazer o terceiro. Terminou a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1 e o Red Bull Brasil encerrou a participação dele com derrota. O Toruloco até começou na frente do São Paulo, mas não conseguiu segurar a pressão e levou de virada. O novo técnico do tricolor, Diego Aguirre, acompanhou de perto a partida. Ao lado de Raí e Ricardo Rocha, o novo treinador e as arquibancadas, com apenas 9 mil pagantes, viram o São Paulo vencer o Red Bull de virada. Edmilson colocou os visitantes em vantagem. Um empate do São Paulo. Nenê cruzou e Nininho mandou contra a própria rede. Boa cobrança de falta de Júnior Tavares e Arboleda, de cabeça, fez 2 a 1. A quinta vitória do São Paulo teve ainda o passe de Valdívia e o belo gol de Marcos Guilherme, 3 a 1. Classificado em primeiro lugar no Grupo B, o São Paulo vai enfrentar o São Caetano nas quartas de final e vai fazer o jogo da volta aqui no Morumbi. Vantagem para confirmar uma fase nova a partir de agora. Fica postado, a gente trabalha todo dia para que sempre está feliz, sempre vencendo os jogos. Às vezes não dá certo, aí fica triste. Agora é mata-mata e agora a gente vai ver quem é quem. O Bragantino garantiu a classificação para as quartas de final do Paulistão, mesmo com o empate diante do São Caetano, Massa Bruta garantiu a vaga pelo saldo de gols. A torcida encheu as arquibancadas para apoiar o Bragantino no Nabizão, mas viu o São Caetano abrir o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Stephanie Yuri cruzou na área e Marino cabeceou para as redes. O empate veio aos 5 minutos da segunda etapa. William Schuster cruzou na área e Léo Jaime chutou de primeira para marcar. Um a um. Mas a comemoração só veio depois do apito final do jogo entre Palmeiras e Ituano. Com o placar final de 3 a 0 em Itu, o Bragantino ficou com um gol a mais que o Ituano e garantiu a segunda vaga do grupo A. Aí teve correria, festa e até montinho no técnico Marcelo Veiga. Dar os parabéns a todo o grupo, toda a comissão técnica, todo o pessoal de apoio, direção e que fizeram parte desse trabalho aqui e foram coroados aí com uma classificação, acho que justa. A Ponte Preta conseguiu se livrar do rebaixamento no empate com a Ferroviária no Majestoso. Quem comandou a Macaca na última rodada foi o técnico interino João Brigatti. Ele recebeu apoio da torcida, mas a Ponte não conseguiu a tão esperada vitória no Moisés Lucarelli. Logo na entrada para o gramado, a Ponte Preta sentiu um clima diferente das arquibancadas. João Brigatti, ex-goleiro e auxiliar técnico que assume interinamente o comando da equipe após a demissão de Eduardo Batista, foi cumprimentado no alambrado e aplaudido pela torcida. Mas com a bola rolando, pouca coisa mudou na Macaca. A pressão contra a Ferroviária até foi intensa nos primeiros minutos, principalmente com Orinho, que deixou a lateral e jogou como meia. No primeiro lance, ele mandou a bola para a área e Felipe Cardoso desviou. Tadeu defendeu. Segunda oportunidade, o meia da Ponte arriscou um chute perigoso e o goleiro da Ferroviária evitou o gol. No final da primeira etapa, em um minuto, a Macaca levou dois sustos. No chute perigoso de Diogo Matheus, essa bola que acertou a trave no chute de Wellington Júnior. O segundo tempo foi de pouca inspiração. Na jogada trabalhada pela direita, o estreante Natan percebeu o espaço e mandou perto do gol. Fim de jogo no Machestus. Ponte Preta, zero. Ferroviária de Araraquara, também zero. O empate foi suficiente para evitar o rebaixamento para o Campeonato Paulista da Série A2. Mas não apaga uma campanha em que a Ponte Preta teve o pior ataque do campeonato, com apenas seis gols marcados em 12 partidas. E nenhuma vitória em toda a primeira fase, jogando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Na próxima quinta-feira, o desafio vai ser pela Copa do Brasil contra o Sampaio Correia do Maranhão. E antes de estrear no Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte ainda vai ter que disputar o Troféu do Interior, com outras equipes que também não caíram, mas não se classificaram para as quartas de final. Hoje eu me sinto muito preparado, muito mais do que da outra vez que eu assumi a Ponte Preta. O que vai acontecer daqui pra frente, a gente precisa conversar com a diretoria. Com o fim da primeira fase, vamos ver então como é que ficam os confrontos das quartas e também quem disputa o Troféu do Interior. Os quatro grandes times do estado de São Paulo ficaram com os primeiros lugares dos grupos. Por isso, fazem o primeiro jogo no estádio dos adversários e decidem a vaga em casa. Então seguem os confrontos. Bragantino e Corinthians, São Caetano e São Paulo, Novo Horizontino e Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto contra Santos. Linense e Santo André ficaram com os últimos lugares da classificação geral e foram rebaixados para a Série A2 do Paulistão. Já os seis times que não avançaram as quartas e se livraram do rebaixamento disputam o Troféu do Interior. São Bento, Ituano, Ferroviária, Red Bull Brasil, Ponte Preta e Mirassol disputam um torneio que vale 360 mil reais e uma vaga na Copa do Brasil de 2019. Vamos falar agora da Série A2. O 15 de Piracicaba venceu o Lanterna Água Santa no Barão da Serra Negra por 2 a 0. E agora tem o mesmo número de pontos do Nacional, que é o último time na zona de classificação. O Guarani também venceu o Juventus fora de casa por 2 a 0 e garantiu a liderança da A2. Vamos ver então quem se deu melhor no Clássico Regional. A Inter de Limeira se sentiu em casa com a presença da torcida que cantou o jogo todo. E acreditou que a má fase fosse passar no início da partida, quando aos sete minutos o lateral de Vinícius Pedalada virou um cruzamento para o artilheiro Tom, de voleio, fazer 1 a 0, Leão. Mas o gol despertou o espírito de decisão no Rio Claro, que quase empatou quando Vitor Sapo dividiu essa bola com o goleiro Moisés. Aos 33 da primeira etapa, Franco levou a bola até a linha de fundo e cruzou o rasteiro para Vitor Sapo. Aí sim, vencer o goleiro da Inter. 1 a 1. A virada veio aos 38 minutos do segundo tempo. Falta para o Rio Claro. A Inter montava a barreira quando a Cleisson cobrou rápido e encontrou Mandacaru, que saiu do banco de reservas para fazer 2 a 1 a Sulão. O gol veio na hora certa, a Inter de Limeira tinha crescido no jogo e, graças a Deus, eu fui feliz com esse gol. A Inter sentiu o gol da virada e o azulão aproveitou para ampliar e fechar o placar no chute com categoria de Cadu. Rio Claro 3, Internacional de Limeira 1. O Rio Claro está definitivamente de volta à briga pelo acesso no Campeonato Paulista da Série A2. A diferença para o quarto colocado é de apenas 2 pontos. E nesta segunda-feira, o azulão torce contra o penapolense, que joga em casa contra a portuguesa. Já em Limeira, a crise só aumenta. A Internacional acumula agora 4 derrotas consecutivas. E na próxima rodada, no sábado, enfrenta a equipe do Taubaté no Limeirão. Graças a Deus a gente conseguiu as duas vitórias nos dois jogos. Esse jogo de hoje é difícil e agora vamos brigar, né? Vamos brigar para conseguir a classificação para a semifinal. Aquele clarão que eu tinha no fundo do túnel ainda para buscar uma classificação apagou. Agora é conseguir manter a Inter o mais alto possível na classificação. Os times da A3 encerraram a 16ª rodada e só o Atibaia que se deu bem e continua na briga pela liderança. O União Barbarense perdeu o jogo contra o Desportivo Brasil por 3 a 2. O Rio Branco de Americana também saiu derrotado contra o Taboão da Serra por 2 a 0. O Capivariano também perdeu para a portuguesa Santista por 2 a 1. O Mojimirim perdeu, só que de W.O., já que a partida não aconteceu porque o estádio foi interditado. O resultado ficou 3 a 0 para os visitantes. E o Olímpio e o Velo Clube empataram em 2 a 2. Já o Atibaia foi o único time da região a vencer, o Matonense, por 3 a 1.